Mecê, mecê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Netinara, pode estar em liberdade dentro de dias, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas nega sim família, uma notícia boa, tá, isso é interessante, é importante, vale ressaltar que, epa, os familiares da Netinara, cada dia que passa estão mais preocupados, né, com a mesma dentro lá da cadeia, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa a dizer lá que não curtei, comente bastante, que é bem essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, divulga aqui sua marca, faça como a Rosa, às vezes no Copa Rocha, então desde já, vamos aqui para a matéria, sim família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, é isto mesmo, Netinara, pode estar em liberdade dentro de dias, sim família, olha, segundo um site, cheia agora aguenta, né, diz aqui que, Tim Mercado, marido da Ana da Silva Miguel, vulgo, Netinara, está novamente em Luanda, para acompanhar o estado processual da esposa, que está presa há mais de um ano na capital angolana, após ser condenada por ultragem contra o Estado, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, Tim Mercado, reuniu-se com o advogado de Netinara, de nome Francisco Muteca, para obter uma atualização sobre o caso, durante o encontro, foi informado que, num período não superior a um mês, Netinara poderá ser libertada, O advogado forneceu detalhes sobre o andamento do processo e as possíveis próximas etapas para a libertação da influenciadora digital Relatos indicam que Netinara tem tido um bom comportamento na prisão, onde tem buscado a palavra de Deus e se dedicado à conversão Vale ressaltar aqui que a influenciadora angolana, conhecida como Netinara, foi presa ou condenada a dois anos de prisão por injuriar o presidente da República, de nome João Lourenço, na rede social TikTok Segundo o acórdão que a Lusa teve acesso, em declarações à Lusa, o advogado da Ana da Silva Miguel, mais conhecida como Netinara, nome que adotou como influenciadora, disse que a sentença é incorrível, pois não é possível recorrer para o Tribunal Supremo se a pena for inferior a três anos Destacando que esta é a primeira condenação com base em factos ocorridos no TikTok, uma rede de partilha de vídeos curtos Sim, a legislação é bastante ambígua à fala de internet, afirmou Inicialmente, Netinara tenha sido condenada a 14 de agosto pela prática de crime de ultraje, a seis meses de prisão e uma taxa de justiça de 100 mil kwanzaa Mas o Tribunal de Relação de Luanda, que rejeitou o recurso da defesa, aumentou a pena para a sequência do recurso interposto pelo Ministério Público Tendo decidido que a influenciadora terá de cumprir dois anos de prisão e pagar uma indenização ao ofendido No caso, o presidente João Lourenço, deu um milhão de kwanzaa pelos danos não patrimonias causados Para o Ministério Público, a pena inicial era demasiado benevolente, já que a arguida voltaria a praticar os mesmos atos Uma vez que faz uso frequente de bebidas alcoólicas e estupefaciente No acórdão, datado a 27 de setembro de 2023, lê-se que Netinara usou a sua conta TikTok para expressar sobre a governação do presidente da república Acusando-o de relações com brancos de anarquias e desorganização que estão a irritar a todos A influenciadora prosseguiu com insultos e críticas sobre a falta de escola, habitação e trabalho Terminando dizendo Se a Net morrer é o sistema angolano e dos brancos, aqueles loirinhos de olhos azuis, estes mesmos é que são os diabinhos Disse Netinara na apreciação sobre a medida judicial da pena O tribunal entendeu que no atual contexto social não são poucas as vezes que as pessoas utilizam determinadas plataformas digitais Ofendem direitos, reafirmando a necessidade de pena privativa de liberdade Por outro lado, a situação de embriaguez não afasta a responsabilidade da arguida, pois não ficou provado o referido Estado Apesar de terem conta atenuantes como o facto de ser a arguida primária, ter manifestado arrependimento e ter filhos menores de idade Não justificam a brandura da decisão Para os juízes, o tribunal da relação de Luanda A arguida na comunidade é conhecida como useira e vezeira deste tipo de conduta socialmente desajustada Referem ainda ao acórdão onde se aponta a necessidade de prevenção ou profiláxias criminal Além disso, a arguida tem noção de que a liberdade de expressão é limitada pelos direitos ao bom nome E quis atingir um elevado número de visualizações Aproveitando-se do facto de ser influenciadora digital com alguma capacidade que lhe é reconhecida de influenciar a opinião pública No caso, usando palavras ofensivas contra o chefe de Estado O facto que torna a sua conduta mais censurável Como agravante destaca a qualidade do ofendido e a intensidade do dolo O sentimento de ódio, desprezo e xenófobo manifestado E as condições pessoais da arguida Que revela ser uma pessoa com nível médio de instrução O novo Código Penal Angolano, que entrou em vigor em fevereiro de 2021 Prevê no seu artigo 333 Pena de prisão de seis meses a três anos de multa De 60 a 360 dias Para quem publicamente e com o intuito de ofender Ultrajar por palavras, imagens, escritos, desenhos ou sons O presidente da república ou qualquer outro órgão de soberania Fácil a isso, eu digo aqui basicamente que não é Como é que fala, o bom comportamento da NET na área Fácil a situação toda Vale ressaltar que recentemente a Amnistia Internacional Instou, pediu a libertação imediata da TikToker angolana detida O que é que eles disseram basicamente, Jota Privado? Vamos ouvir aqui, let's get it A Amnistia Internacional instou as autoridades de Angola A libertar imediatamente a TikToker angolana Ana da Silva Miguel Também conhecida como NET na área, na terça-feira A organização declarou que NET na área foi detida arbitrariamente E condenou a sua condenação por ultrajar ao Estado Seus símbolos e órgãos Ao abrigo do artigo 333 do Código Penal de Angola Como absurda A Amnistia Internacional também afirmou Que a sentença de NET na área foi prolongada De seis meses para dois anos Através de um processo de recurso defeituoso NET na área foi presa a 13 de agosto de 2023 Em Luanda, Angola Após criticar o presidente anguano João Lourenço Numa transmissão ao vivo no TikTok O Tribunal de Primeira Instância de Angola Sentenciou-a a seis meses de prisão E multou-a em um milhão de quanzas 1.200 dólares No dia seguinte, por ultrajar ao Estado Posteriormente, o Tribunal de Segunda Instância Anguano prolongou a sua sentença para dois anos A 27 de setembro de 2023 Após um recurso do Ministério Público Os advogados de NET na área não tiveram permissão Para contrapelar o recurso do Ministério Público Como prescrito legalmente O Tribunal também não respondeu à queixa Dos advogados de NET na área sobre o processo defeituoso A Amnistia Internacional condenou a detenção de NET na área A organização afirmou NET na área nunca deveria ter sido presa em primeiro lugar As autoridades anguanas estão a abusar do Código Penal Para tentar silenciar a dissidência pacífica Na verdade, a Constituição de Angola Protege explicitamente a liberdade de expressão O que inclui expressar opiniões políticas nas redes sociais A Amnistia Internacional também revelou Que NET na área foi privada da sua medicação diária Para o VIH durante oito meses da sua prisão E apelou às autoridades anguanas Para libertarem quatro outros indivíduos Que supostamente têm estado detidos arbitrariamente Há mais de dez meses Por exercerem os seus direitos de protesto e de expressão O Código Penal de Angola Entrou em vigor a 10 de fevereiro de 2021 Foi aprovado pelo Parlamento Anguano em 2019 Mas só foi promulgado por Lourenço Foi a primeira revisão do Código Penal Desde que Angola se tornou independente de Portugal em 1975 A Amnistia Internacional declarou As autoridades anguanas têm repetidamente utilizado O artigo 333 do Código Penal Para justificar a detenção arbitrária de críticos A organização também apelou anteriormente Ao Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola Marcio Cláudio Lopes A 13 de dezembro de 2023 Para libertar imediatamente outros quatro ativistas Que foram detidos a 16 de setembro de 2023 Antes de participarem numa manifestação em Luanda Estes foram subsequentemente condenados A dois anos e cinco meses de prisão A 19 de setembro de 2023 Por desobediência e resistência a ordens Embora nenhuma prova tenha sido apresentada em tribunal Num relatório relacionado A Human Rights Watch afirmou A 7 de agosto de 2023 Que as autoridades anguanas mataram injustamente Mais de 12 pessoas desde janeiro de 2023 Além de terem perpetrado outras graves violações dos direitos humanos A Human Rights Watch encorajou o governo A desenvolver normas para a conduta policial e a monitorização De modo a garantir que os princípios de proporcionalidade No uso da força sejam devidamente refletidos Nas atividades policiais Também apelou às organizações internacionais Para pressionarem Angola a responsabilizar Os violadores dos direitos humanos De acordo com o relatório do GEUA Sobre práticas de direitos humanos Os anguanos sofreram com detenções arbitrárias E execuções Punições degradantes e tortura Por parte de funcionários do governo Além de terem sido negados julgamentos públicos Justos em 2022 E a família, vocês ouviram? Então é basicamente isso Epa, aqui dê tudo certo Nós não paramos de apoiar a Nath Naara Independentemente do que ela faz ou deixar de fazer Nós continuaremos a apoiar a Nath Naara Porque ela é uma presa política A Nath Naara não foi presa porque estava a roubar O dinheiro do país, não E olha, o nosso país, mano Eu fico falando assim, não é possível A pessoa que rouba o dinheiro dos hospitais Fica sabe quanto tempo preso? Não, não fica preso Fica preso em casa Pesão domiciliar para essas pessoas que roubam o dinheiro do país Agora, quem critica o presidente da república Por não estar a prender As pessoas que roubam o dinheiro do país Vai presa Dois anos e meio de cadeia Sem recurso, sem nada É basicamente isso Esse é Angola dos angolanos E o Eri Vai acabar isso um dia Nath Naara, estamos contigo, minha irmã Deus vai te abençoar E é sempre isso Juntos